Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde vamos conversar sobre este caso. Temos aqui um paciente que foi vítima de arma de fogo e a gente observa nessa tomografia computadorizada sem contraste múltiplos fragmentos metálicos. Veja que o fragmento metálico ele tem esse aspecto bem característico, o centro é bem denso e daí ele dá essas especulações radiadas nessas imagens lineares, radiadas alternando uma cara e uma escura, uma branca e outra preta, formando aí esse aspecto estrelado. Então na verdade os fragmentos, o fragmento é pequeno aqui dentro e o resto são artefatos que dá esse aspecto chamado artefato de metal ou artefato de endurecimento de feixe. Veja que em partes moles temos vários fragmentos aí metálicos e observe que aqui na raiz da coxa direita existe essa massa, esse aumento de tecidos moles e uma área um pouco mais bem delimitada, uma área nodular. Veja que a musculatura está aumentada de volume, é só comparar com outro lado, mas existe uma área mais delimitada, aparentemente uma fina cápsula aqui periférica e um centro mais hipodenso, levemente mais escuro do que a musculatura a musculatura normal. Então isso na fase pré-contraste. Foi feito uma anjo CT e aqui na anjo CT vamos acompanhar então a artéria femoral comum. Aqui ela bifurca, né, femoral profundo e aqui veja que a femoral superficial ela vem, veja que ela reduz um pouco, diminui um pouco da sua densidade. Sofre um desvio e diminui um pouco a sua densidade. E aqui você nota que aquela imagem nodular que parecia relativamente bem delimitada na fase pré-contraste realmente é bem delimitada e realçou pelo contraste. Veja só aqui. Então ela lembra que ela era hipodensa em relação ao músculo, agora ela ficou hiperdensa em relação ao músculo. Veja, no pré-contraste ela era hipodensa em relação ao músculo, no contraste ela ficou hiperdensa. E essa redução da densidade localizada da artéria femoral comum superficial é um indício de que, na verdade, parte do contraste que está passando pela artéria femoral superficial ela foi desviada para dentro dessa estrutura nodular. Então isso é um pseudoneurisma. A gente não está vendo exatamente o colo dele, a comunicação dele com a artéria femoral superficial, mas o fato de ela vir com uma densidade alta, semelhante a artéria femoral profunda. E de repente ela perder densidade significa que ela perdeu contraste. Então, provavelmente esse pseudoneurisma está se comunicando diretamente com a artéria femoral superficial, um sinal indireto. Teoricamente, a gente deveria ver o colo, mas a gente não está vendo essa comunicação por causa dos artefatos metálicos. Então, esse caso seria interessante uma angiografia digital para ver exatamente a comunicação. Aqui uma reconstrução MPR no plano sagital mostra então a artéria femoral superficial aqui, passando posteriormente ao pseudoneurisma. Aqui o pseudoneurisma, essa imagem nodular bem delimitada e hiperdensa. Aqui a reconstrução MPR no plano coronal mostra aí o pseudoneurisma e os artefatos metálicos. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.